para a réplica. Senhor presidente, chamou então o maior youtuber de esquerda, Charles Reis, de propagador de fake news. Vamos ver se a Secom vai tomar alguma atitude contra ele. Mas falar em rachadinha não tem problema não. Até porque o secretário de Relações Institucionais, o senhor André Siciliano, liderava a lista de rachadinhas do Rio de Janeiro, 50 milhões de reais. Não tem problema, deixa ele falar. Fala aí sobre ser o montanha do Odebrecht, ser fake news ou verdade, que o nome de vossa excelência estava na lista de propina do Odebrecht com o nome de montanha, ao lado de outros. Como o Gleisi Hoffmann, que tinha lá o codinome de coxa ou diamante. E daí por diante, é o governo que fala, que defende a democracia, mas tem na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do MJ, Vadir Damus, que em 2018 disse, abre aspas, tem que fechar o STF, tem que fechar o Supremo, fechar o tempo da audiência. Eu peço para que reponha o meu tempo também. Não dá, não dá para falar assim, concorrendo. O deputado está falando, vamos respeitar. Eu peço para que reponha, reponha, reponha o meu tempo, presidente. Não é de acordo com o tema da audiência. Mas foi reposto, foi reposto o tempo dele. Foi reposto o tempo dele. Deputada, ele está falando, ele está falando como líder. Deputado, ele está usando o tempo, ele está usando o tempo de liderança. Deputado, deputado, ele está usando o tempo de liderança. Todo mundo sabe que no tempo de liderança é livre a palavra, que é franqueada ao deputado. Não vamos interromper. Deputado, tem presidente aqui nessa mesa. Por gentileza, respeite. Deputado Eduardo, por favor, conclua. Assim como correu com o ministro, eu peço para que se reposte o meu tempo integral. Tinha uns 15 segundos, deputado Eduardo. Não, foi reposto 3 minutos do seu ministro, presidente. Peço para que se reposte o meu tempo desde o começo, por favor. Deputado, um minuto. Ainda está em vantagem, ainda está em vantagem, ainda está em vantagem o ministro. Deputado, Vossa Excelência já tinha falado bastante. Um minuto para concluir. Sem interrupção. Deputado, Vossa Excelência já tinha falado bastante.